Fala pessoal, olha mais uma viatura louca Eu sempre falei desse carro em alguns vídeos que eu gostaria de fazer um vídeo dele Eu já tive Grand Tour e cara, sou apaixonado nesse carro Esse carro é de um amigo nosso, ele deixou aqui pra vender A pergunta que eu te faço é O que você compra com 27 mil reais? Que tenha todo esse nível de equipamento que tem esse carro Esse nível de segurança que tem esse carro Porque esse carro, na época, ele chegou no Brasil em 2006 Veio o primeiro sedã, depois veio a Grand Tour, que é a perua E no Euro NK ele tirou 5 estrelas no crash test Então é um carro muito legal Hoje se você perguntar pra minha esposa qual foi o melhor carro que ela já teve na vida E agora que ela já teve carro Já teve Civic, já está atualmente com Cruze Ela vai te falar com todas as letras na Grand Tour Gosto muito da marca, o pessoal sabe aí, conhece os carros que eu tive Inclusive o meu último Renault foi um Fluence Esse carro, no carro da Grand Tour, um carro maravilhoso Em 2006 saiu, acho que só duas versões, se não me engano, o Expression e a Dynamic Essa é uma Dynamic 2.0, automática Esse carro está com 84 mil quilômetros originais Ele é o segundo dono desse carro Quem arrumou esse carro, inclusive, pra ele comprar há 3 anos atrás foi eu Esse carro foi um cliente que me ofereceu aqui pra gente Pra eu comprar e na época eu estava sem caixa pra comprar E eu ofereci pra ele Ele veio, andou no carro Cara, não tenho o que falar 100% revisado, foi feito troca de óleo do câmbio Inclusive que esse aí é o AL4, né Aí a cada 2 anos Se você não quiser ter problema, faça a troca de óleo de câmbio Aquela revisão parcial Então foi feita a troca de óleo de câmbio Troca de correia dentada Troca de todos os tensionadores, filtros Os pneus do carro, ó Tudo Pirelli Zerado Todos os adesivinhos de fábrica Isso aqui não é mancha não, gente Isso aqui, inclusive, é uma dica legal Você que está olhando Grand Tour Megane e tal, ó Na caixa aqui da roda ele vem com esse É uma espécie de um selo, vai É um adesivo transparente Que, obviamente, se não tiver, o cara tirou Ou bateu e teve que remover, enfim Aqui na traseira também dá pra ter muita informação Olha esse carro Tem ainda os Os pinguinhos de fábrica em amarelo aqui Aqui Olha os embleminhas Renault aqui, ó Isso aqui é uma dica legal pra você que está atrás de um carro deste, ó Sempre dá uma olhada nas caixas de porta traseira, ó A Renault dá muita informação Desse lado Desse lado também, ó Penozinho É um carro que, eu lembro que na época Inclusive eu fui até verificar, e é verdade Ele entrou a quatro rodas Fez um teste com ele E era a Grand Tour A Fielder, Toyota Fielder E o Peugeot 307, aquele SW E a Grand Tour ganhou Em primeiro lugar Com um carro mais Com melhor acabamento Sem dúvida nenhuma Olha o acabamento desse carro Esse aqui é um 2010, né? Mas basicamente isso aqui não mudou, né? Desde 2006 Então Ele não Não se altera Todo esse acabamento A Dynamic Vem com ar digital Essa mídia aqui também é original Computador de bordo Essa aqui com cabelo automático CD player Comandos de sono volante Ele tem Onde é que é A da minha Era aqui Mas Era aqui? A minha era um botãozinho aqui Mesmo a minha Na verdade era uma Putz Eu não lembro Se era uma Dynamic 1.6 Era uma Express 1.6 Acho que era uma Dynamic 1.6 É A Dynamic 1.6 Ela só vem com um câmbio Não Ela pode vir com É A Dynamic 1.6 Só pode vir com um câmbio mecânico De 5 marchas A Dynamic 2.0 Pode vir tanto com câmbio automático Como câmbio mecânico De 6 marchas Eu inclusive acredito Que esse conjunto Motor e câmbio De 6 marchas É a base É Do Renault Sandero RS Posso estar equivocado Mas acredito que não Mas eu Eu acho que é a base Do Sandero RS Olha Na época Um carro desse Com chave De presença No caso do Do Fluence Eles já descartaram Essa Situação Para você ligar O carro De você ter que inserir o cartão No Fluence Só de você estar com o cartão Dentro do carro Você já conseguiria ligar Na Grand Tour Não Ele já pede para você Baixar esse sound aqui É mencionado Coloca ali 15 graus É um fraque Tudo isso Pode colocar aí 22 graus Coloca no automático E deixa ela trabalhar Bem legal Bem legal Bem legal mesmo É muito Se liga Megane Grand Tour 2.0 Gasolina Versão 2.0 Somente Gasolina As manutenções Tudo aqui Tudo que ele fez Inclusive boa parte Das últimas manutenções Quem fez foi ali Na Roda Mil No Renan Tá Então está tudo aqui Registrado Carre zerado De andar Manual Chave reserva E é lindo 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 Vamos dar uma olhada Nela lá na frente Esse motor 2.0 Vem com 138 cavalos Porta-mala Desse carro Aqui Absurdo 520 litros Como é que Abre aqui Aqui Ah tá aqui Eu queria mostrar No meu 1.6 Essa Cara Boa pergunta Agora não sei Se estou confundindo O meu Com o Fluence Eu tinha pra mim Que esse botãozinho Aqui Na minha Grand Tour 1.6 Era aqui no meio Mas acho que não é não Estou confundindo Com o Fluence O Fluence aqui Acho que a minha É aqui também Mesmo na versão 1.6 Com câmbio mecânico Ela vem com esses dois Ele vem tanto Com o piloto automático Como o limitador De velocidade Tá No limitador Você Liga aqui Estipula Lá uma Quilometragem Vai 80 km por hora Ela não passa Daquilo Você pode acelerar De zero Até 80 Ela vai ficar Naquilo Isso aí é bom Pra quem Tem Tem muito radar Na avenida Então você coloca Mais 50 km por hora Pode acelerar A não ser que você Enfie o pé no fundo Ele desativa Na versão Piloto automático Já é quando você Tá na estrada Você coloca lá 110 Liga aqui Grava E aqui Acho que é isso mesmo Pra ligar E desligar Aí aqui você pode Tentar Aumentar Como diminuir A velocidade No No percurso Né É um carro Muito legal Gente Pra quem tiver A oportunidade Dizem que As Vilãs São as primeiras As 2006 2007 Que tiveram Problemas de Alguns problemas Elétricos Trinca no Para-brisa Não sei porque Trincava o para-brisa De algumas delas Essa aqui São Todos os vidros Se você pegar Todos Cadê Tá Lá Renault Todos os vidros Do carro Renault 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 Todos os vidros Do carro 100% original Tirar a chave Aqui E Sempre ficar atento Essa tem as duas chaves Sempre ficar atento Com a chave Cartão Né Uma chave Dessa aqui Não fica Por menos De 600 Acho que É 800 reais Então Ficar atento A hora que for Comprar Um carro Desse Com esse tipo De chave Tá Vamos dar uma olhada Na frente Que também tem Informação Aqui Olha a qualidade Desse carro Desse carro Se liga Bonita Bonita Mesmo Bonita Estou olhando Com vocês Já conheci o carro Mas Para você poder Falar um pouco Do carro E mostrar Aquilo que você Está Que esse carro Agora vai ficar Disponível Aqui na loja Para vender A única coisa Que realmente Não me agrada Na verdade Ele já pegou Assim Essa pintura Grafite Aí nas rodas Tá Não parece Que deixa o carro Com um ar Meio Envelhecido Tem gente Que gosta Para quem tiver Curiosidade Por exemplo Se entrar no álbum De fotos Desse carro Que está aí Na descrição Do vídeo Albusão Você vê que As fotos Do carro Não fica legal As rodas Não ficam Sabe Não dá um aspecto É bem diferente De um carro Com as rodas Né Ó Parece que dá Um ar de mais limpo Eu Sei lá Não curto Pintura em roda Não sei É um Particular meu Isso Se não me engano Não é original Tá Vamos abrir aqui Peraí Também Zerada Ligue de arrefecimento Tudo certinho Na frente Da viatura Os adesivos De revisões Né A Renault Tem muito Disso De colar Os adesivos Na tampa E aí Motor sequinho Sem vazamento Sem nada Aqui foi Basicamente Só estava Empoeirado A gente Só Bateu Uma aguinha Tirou O pó Porque mantém Sempre o carro Limpinho É chato 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 Olha Olha os pneus Pirelli Na versão Dynamic 2.0 Vem com esse Borrachão E esse 2.0 16 Muito legal Tenho muito saudade Da minha Grand Tour Mesmo Mesmo A minha ainda tinha Bancos em tecido Essa é banco Em couro Com inclusive Regulagem de altura Para o passageiro Pedrinho Renault Pedrinho Renault Aqui atrás Já mostrei Mas acho que vale a pena Olha o tamanho 520 litros É muita coisa Vamos ver o step dela Que na verdade Eu não sei Eu acho Acho não É step original De fábrica Se desceu Desceu uma vez Está até com aquela Que aqui ainda tem Os pelinhos Se desceu Desceu uma ou duas vezes Olha ali a parte De calafetação No fundo Muito legal Muito legal mesmo Cara Que carro Sensacional Então galera O carro vai estar disponível Já está disponível Para quem tiver interesse Para quem está chegando Nesse vídeo Através do anúncio Chegou na nossa página Normalmente eu linko No nosso site Tem o álbum de fotos Na primeira página Tem lá a galeria de vídeos E eu linko O vídeo de cada carro Que tem obviamente O vídeo Eu linko ali No nosso site Então para quem Acompanha o canal E tiver interesse E tiver interesse Está aí Está à disposição Bonita Megane Grand Tour 2.0 Automática 2010 Carro com 84 mil quilômetros Nova E para quem chegou Nesse vídeo Através do anúncio Se quiser Está disponível Só descer Clicar no Vou deixar A ficha técnica Desse carro Com consumo Medidas Todas as informações técnicas Do carro Vai ter o nosso site Vai ter o Nosso contato Telefone E-mail Whatsapp Se precisar Se precisar Se tiver alguma dúvida É só entrar em contato Com a gente Bele pessoal Então está aí Mais uma viatura Da Phenom Veículos Para quem tiver interesse Está à disposição Bele Forte abraço Obrigado De coração A todo mundo Que acompanha Curte Compartilha Os vídeos da Phenom Ajuda bastante Forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso